Se você quer um conteúdo completo de Química para o Enem, se inscreva na minha plataforma, Rapaze. O link está aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e agora vamos para a aula. É nóis, Rapaze! Minha Rapaze, agora vem aqui entender a conexão entre o KPS e o coeficiente de solubilidade. Aqui eu vou te ensinar uma habilidade. Escrever o KPS em função do coeficiente de solubilidade. Isso vai ser importante demais na hora de resolver questões, de boa? Mas antes eu quero te convencer o porquê de eu poder fazer isso. Vem comigo. Galera, olha só. Nós aprendemos que numa solução saturada eu já dissolvi o máximo, já coloquei o máximo que cabe ali. E aí não adianta nada você continuar atacando o sol e esperando que eu vá dissolver, que você não vai dissolver. Tipo, peguei um copinho de água, taquei um pouquinho de sal, saturei a solução. Se você continuar atacando o sal, a única coisa que você vai estar fazendo é estar atacando o sal no fundo do copo. Mas você não dissolve mais, claro, desde que você não mexa na temperatura. Tudo bem? Então vem. Galera, olha só. É por isso que se eu escrever aquele quadrinho de equilíbrio para esse equilíbrio aqui, ó, início e ré de um equilíbrio, eu não estou preocupado com a quantidade inicial do meu sólido. Sabe por quê? Porque não adianta eu sair tacando o sólido, que eu vou esperar que vai dissolver, porque não vai. Então eu não estou preocupado com a quantidade desse sólido. Até porque ele também nem faz parte da expressão da quantidade de equilíbrio. Mas no início, quanto você vai ter de AG mais de CL menos aqui? Zero e zero. Lembra que no início nada ainda aconteceu. Tá suave, né? Vem. Cabral, quanto que reage aqui? Você lembra que a gente colocava x, x e x, tá suave nisso? Só que agora, o quanto do cara reage aqui é o quanto dele dissolveu. Então eu vou chamar isso de S. Reage S. Reage o coeficiente de solubilidade. Se eu consigo dissolver 10, então vai dissolver ali apenas 10 gramas. Suave? Mas quanto que eu vou formar de AG mais e CL menos? Vou formar S e vou formar S. Cabral, por quê? Porque se 1 mol foi dissolvido aqui, vou formar 1 mol de AG mais e 1 mol de CL menos. Se eu conseguisse dissolver 2 aqui, vou formar 2 aqui e 2 ali. Dissolvi 10. Então eu vou formar 10 mols de AG mais e 10 mols de CL menos. Perceba isso, galera. Proporção 1 para 1 para 1. Então S para S para S. Show de... Cabral, quanto do meu sólido eu vou ter no equilíbrio? Não interessa. Não interessa. De boa? Agora, o que me interessa é a quantidade desses caras aqui no equilíbrio. Tá show de... Se você não tinha nada de AG mais e você formou S, então você vai ter S de AG mais no equilíbrio. A solubilidade. Se você não tinha nada de CL menos e você formou S, então você vai ter S de CL menos. De boa? Nós não já combinamos que KPS, galera, é igual a concentração desse elevado a 1 vezes a concentração desse também elevado a 1. Então eu posso escrever a expressão do KPS para esse equilíbrio aqui em função da solubilidade do sal, AG, CL. Essa é a maldade. De boa? Então eu poderia escrever isso aqui. KPS, então, é a concentração de AG mais elevado a 1 vezes a concentração de CL menos elevado a 1. Ou seja, se o AG mais vale S e o CL menos vale S, Chegamos, então, que o KPS é igual a S vezes S. Logo, S ao quadrado. E aí, olha que brincadeira maravilhosa. Se eu conheço a solubilidade, eu calculo o KPS. Mas se eu conheço o KPS, eu calculo, então, a solubilidade desse sal. Irado, né? Tá show de... Só que a minha ideia, Moses, é mostrar para vocês que eu não preciso fazer tudo isso daqui, não, gente. Eu só preciso ser malandro, eu só preciso ter maldade nessa hora, véi. Galera, eu só preciso ver isso daqui, ó. Cabral, é só olhar as proporções, aham? 1 para 1 para 2. Ou seja, ou seja, dissolver aqui S. Vou formar S aqui e vou formar 2S ali. Ahn... Só isso, Cabral? Só. Só isso. Então, galera, olha isso. Olha que lindo. Se KPS, então... Ó, se KPS é igual a concentração de PB2+, elevado a 1, vezes a concentração de I- elevado a 2, tudo que eu faço agora, Cabral, é substituir por S? Aham. Vem comigo, então. KPS vai ser igual a... Quanto vale a concentração de PB2+, você chamou de S, né? Elevado a 1. Então, ó, S elevado a 1, vezes... Quanto vale a concentração de iodeto no equilíbrio? Você chamou de 2S. Ahn... 2S ao quadrado. Quando você desenvolver isso aqui, S elevado a 1, vezes 2 ao quadrado, 4S ao quadrado. Ou seja, 4S ao cubo. Suave, galera? Você percebe que você consegue montar uma expressão envolvendo KPS e a solubilidade. Legal, galera? Vamos treinar para esse caso aqui? Olha que bizarro. Dissolver S. Cabral, vou formar quanto aqui? Então, ó, 3S aqui e 2S ali. Porque tem que obedecer a proporção. Não esquece. Jamais. Então, vem... KPS, então, vai ser igual a concentração de cálcio 2+, elevado a 3, vezes a concentração de fosfato, que é o PO4 menos 3, elevado a 2. Só, Cabral, que o cálcio nós chamamos de 3S. Então, KPS vai ser igual a 3S elevado a 3, vezes... Só que o fosfato, Cabral, chamamos de 2S. Ahn... 2S elevado a 2. Suave? Você já maldou, já maldou, que o número que vai aparecer multiplicando o S, também vai elevá-lo. Deu para entender? Joga. Então, galera, ó, KPS, desenvolvendo aí, vai ser igual a 3³, 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, ó, 27 vezes S³, vezes 4S². Ahn... Rapaz... Sério, Cabral? Sério, joga, joga. Isso daqui, então, você chega aqui. 4 vezes 27, galera. Vão dar 108. Olha que lindo. 108 vezes S³ vezes S², dá S⁵. Pronto. Tá lá. Você montou, então, a expressão do KPS com a solubilidade. E aí, isso vai ser muito importante em questões que ou vão te dar a solubilidade para tu calcular o KPS, ou te dão o KPS para você calcular a solubilidade do cara. Tá show de joga, moleque. Vai lá, dá o print lindo. Dá o print lindo. De boa? Então, perceba isso. Você percebeu. Cabral, não precisa fazer nada disso? Não precisa fazer nada disso. Dessa parte, eu só quero que você saia com essa habilidade. Que você entenda que eu possa escrever a expressão do KPS em função da solubilidade. Feito isso, partiu para o abraço. Vai resolver questões. Tá show de galerinha? Tranquilo, né? Também não esqueça que a única coisa capaz de alterar o valor do KPS é a temperatura, como qualquer outra constante de equilíbrio. Nada que a gente já não tenha combinado. De boa? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te mostrar algumas possibilidades de cálculo envolvendo o KPS. Vem comigo? É nóis! Tá show de galerinha.